eu peguei mais banana verde e estou fazendo banana chips frita eu ralei foi essa parte aqui ó do ralador onde tem aquela coisinha ali ó do meio essa parte corta em fatia aí eu fatiei dentro d'água ó aqui tem água é para não escurecer a banana tá ela fica tudo em fatiazinhas ó depois eu passo aqui no escorredor passo um pouco no pano para secar mais um pouquinho não saltar na hora de fritar tá no pano que eu sequei um pouco aí depois eu vou colocando ali ó e vai fritando depois fica assim ó aí você coloca eu coloquei sal e saison ó só porque o saison fica bem crocantinho e salgadinho bem gostoso aí você deixa dourar esse é banana banana figo banana chips ok eu cortei a banana figo e fiz banana chips e vou comer uma aqui ó e viu como é crocante Hum, 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 hum Mais uma Hum, ficou bom Tanto dá pra você colocar açúcar, alguma coisa assim Como temperar ela com, como eu temperei aqui com sarjão e salzinho Hum, 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 hum Hum Tá dourando Vamos tirar que tá douradinho, ó Fica gostosa, saborosa Hum Agora eu coloco aqui, ó Agora sim eu não consigo enxergar, olha, foi fora Ó, eu tenho que botar sem olhar aqui no telefone Tá, eu vou sal picar depois aqui Isso aqui E botar um salzinho Uma pitadinha de sal, ó Por cima de tudo aí, tá Mexe, já tá com sazão Chega a tá vermelhinho, ó Vamos comer um Hum, hum, menina Coisa mais boa Parece aquele salgadinho que a gente compra em saquinho Hum, hum, hum Ah, não Tá muito bom Tá bom demais Eu até vou Depois ir ali levar uns pro meu filho Hum, hum Não Com sazão fica bom Bom demais Então, amigos Até o próximo vídeo Beijo a todos Tchau Tchau Tchau